Os Peregrinos de Nossa Senhora Aparecida E nesta quarta-feira os romeiros de Piuí chegaram à cidade de Três Pontas. Ontem eles estavam em Boa Esperança. Desde o início da Romaria já são mais de 150 quilômetros de caminhada. Os romeiros de Piuí chegaram ao quarto dia de caminhada. Nesta quarta-feira, 17 de abril, eles chegaram a Três Pontas, no sul de Minas. Ontem eles percorreram 41,6 quilômetros entre Ilicínia e Boa Esperança, num prazo de 12 horas. A rotina do grupo é intensa. Chega ao destino, prepara o colchão para dormir, depois recolhe tudo e coloca no caminhão de apoio. O piuiense Luiz Carlos Terra é caminhoneiro e faz parte da equipe de apoio. Ele fala da alegria de estar participando da Romaria pela primeira vez e diz que só tem a agradecer a Nossa Senhora Aparecida pelas bênçãos. Eu estou aqui pela primeira vez como equipe de apoio, dirigindo o caminhão para eles. Foi um convite muito especial que eu recebi, uma graça que eu estou recebendo, que eu tinha vontade de ir, mas caminhando eu não ia dar conta. Aí me convidaram para ser motorista do caminhão para eles e é uma experiência muito gratificante. É uma experiência que vale a pena, tem as suas dificuldades, mas estou muito satisfeito, estou muito agradecido, porque é tantas graças que eu já recebi na minha vida e hoje eu estou indo lá agradecer. E só tenho mesmo que agradecer, porque as graças eu já recebi, as minhas bênçãos eu já recebi, porque eu tenho uma família linda, maravilhosa. É isso que eu quero, gente. Sabe, é agradecer. Hoje eu só tenho que agradecer pelo tanto de coisas boas que Nossa Senhora já derramou em minha vida, na vida de minha família. A minha esposa é tão devota de Nossa Senhora, então eu vivo até emocionado. Só isso, gente. Obrigado. Aos poucos, as dores pelo corpo vão dando lugar à persistência, um verdadeiro confronto psicológico e físico, que só a fé em Nossa Senhora Aparecida pode explicar, a capacidade de renovação dia a dia. E nesta sina, alguns romeiros já estão fazendo a penitência do silêncio, cujas palavras só Deus pode escutar. Eles saíram de boa esperança ontem, por volta das três horas da tarde, após a celebração da missa. Ómã, Senhor, nossa vida em ação, para mudar a infinita missão. Ómã, Senhor, nossa vida em ação, para mudar a missão.